Mas esse é outro de fita, é sucesso com a bolerada Muito pesado, e o Daninho tá ligado Cara gosta disso, né? Começa o aquecimento, vem mulher jogando a poupa E se ia dar mais hoje, vai te botar com o poupa Que de lapa pro barra, que tu vai conhecer da treta Que de lapa pro barra, que tu vai conhecer da treta Ela só quer me dar bocita, porque eu sou de menos Ela só quer me dar bocita, porque eu sou de menos Vou te botar coca, coloca coca, coloca coca, coloca Só com bocada, com bocada, só com bocada, nascer da fadela Só com bocada, com bocada, com bocada, ela só com bocada Será só camucada na chegouda na padella São canetas Gotta Batanela DJ Freitas, que magrinho gostosinho Tenta começar o aquecimento, vem mulher jogando a poupa Usquiada mas hoje vai te botar com foda Que te leva pro barra que tu vai conhecer minha treta Ela só quer me dar boceta porque eu sou de menos Ela só quer me dar boceta porque eu sou de menos Vou te botar coca, coloca coca, coloca coca, coloca coca Só com a bocada, com a bocada, só com a bocada na série a padela Só com a bocada, com a bocada, eita, eita Só com a bocada na série a padela Não sou o cara, não sou o cara, não sou o cara, não sou em mim Mas não sou o cara... Vota, 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 v Ah